Ah, que legal, hein? Zonamista Celeste, Serginho. Rafael Silva, o artilheiro Celeste, até agora na temporada, emplacou dois gols aí contra o Fluminense pela Primeira Liga. A tristeza ficou por conta do quê, Serginho? A derrota. Então vamos ver. Rafael, hoje é também muito assediado, né? Dois gols, apesar de não foi suficiente, né? O que você achou dessa parte? Olha, eu acho que foi a melhor partida nossa no ano, jogamos muito bem. Só que, infelizmente, saímos com a vitória, né? Mas quem soube aproveitar as oportunidades, ganhou o jogo. Então acho que cabe a nós trabalhar agora o resto da semana para focar no mineiro. E aí, Serginho? Quatro jogos, quatro gols, um gol de média, que é muito alto, né? Esse menino veio para ser um reserva. Agora o David vai ter dificuldades, porque o titular é o Willian, né? E o estilo? Cabelo com uma lambida de vaca ali. Isso aí, quem sabe muito, é o senhor, o mestre Jair Bala, que pode falar. Gostou, Jair, do cabelo? Rafael? Sou o senhor? Não, não, não. É de lambida de vaca. Eu não posso falar, o meu aqui, ó. Como é que é? Eu passo a máquina, acabou, igual do barilho. Essa porcaria. Vocês caroços têm cabelo? Calma, merece que tá calmo. A vata tá meio tranquila. Isso aí. Serginho, mais alguma coisa acrescentar aí, não? Bota fé no garoto, é isso mesmo, tá indo pra cima. Peraí, o Douglas Coutinho, por falar nisso, rapaz? É outro que veio também do Atlético Paranaense. Esperando uma chance, né? Tem, tá esperando uma chance e joga na mesma posição do Rafael Silva, né? Mas, são boas reservas para o Cruzeiro. São boas reservas. Tem novidade, tem um atacante voltando, a gente vai ver hoje também, no prêmio do Cruzeiro, você vai ficar sabendo. Tem notícia em primeira mão que você deu, o atacante saindo também. Isso, tá indo, não volta.